E a outra até já manteram, é que no Coduro nós todos somos irrevais. Estava o mamão onde o Pai Diesel come, eu também como. Onde o Guma só come, eu também como. Onde o Pai Profeta come, eu também como. O Coduro funciona assim. Nós todos somos irrevais. E já agora, achas que tem que ser mesmo assim ou deve mudar? Tem que mudar, é onde surge a falta de respeito. É o king do gueto, o meu onde come o Pai Diesel. Vou me sentir que já estou ao patamar do Pai Diesel. Estamos a comer na mesma tigela. Dá para entender? Não, percebe-se. É da mesma falta de respeito do Coduro. Então, para mudar para melhor, o que devemos fazer? O que os Coduristas devem fazer para isso deixar de ser essa toda maldade? Criar palestras. E cortarem essa baguseira de Coduro Pincel. Porque com Coduro Pincel, hoje eu não sei do que minha filha canta Coduro. O Pai Diesel é um avô, não sei o que é que tem com a parte de frente. Só pensa em sexo. Pai Diesel vai numa província, vê uma menina bonita, tira 50 mil, pede já sexo.